Então, meninos, muito boa noite para vocês. Espero que todos estejam bem. Vamos falar a nossa vida de sempre. Que todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para utilização restrita aos fins a que se destina a disciplina de química fundamental 1, facultando ao seu aluno o seu direito de não ser gravado ou filmado mediante expressa manifestação. Além disso, é proibido a utilização dessas imagens e a expressorização dos seus participantes. Portanto, se vocês não quiserem aparecer na gravação desta aula, por favor, me avise que eu vou removê-los na edição. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre um conteúdo muito importante dentro da química que vai acompanhá-los até o final do curso e, quem sabe, até durante a pós-graduação também, que é justamente as ligações químicas. E para falar disso, antes vamos falar o que nós vimos na aula passada. Falamos das propriedades da tabela periódica. Falamos mais detalhes sobre a discussão elétrica dos elementos. Nós vimos que dentro dos elementos de transição, de transição externa, como é o caso dos metais de transição, existem algumas peculiaridades em relação à distribuição eletrônica. Nós falamos sobre isso na aula passada. Vimos também como nós fazemos a leitura na tabela periódica. Também nós vimos as propriedades periódicas que vêm justamente da estrutura eletrônica desses elementos. Então, hoje nós vamos falar sobre as ligações químicas. Então, a capacidade potencial em formar compostos químicos na tabela periódica é muito difícil de mesurar. Por um motivo muito simples. Além dos próprios elementos per si já formarem ligações químicas, como é o caso do sódio metálico, ou dos metais em geral, os metais na sua forma metálica, sem serem oxidados ou corroídos, eles já formam ligações químicas entre si. E quando nós temos compostos binários, com dois átomos diferentes, também nós temos um tipo de ligação química. Outros compostos mais avançados, mais complexos, como é o caso de, como é muito comum dentro da química do estado sólido, como o caso dos polímeros, dos polímeros sólidos. Então, hoje em dia, dentro da própria informática, nós temos a substituição das baterias de íon lítio líquidas com eletrólito líquido, utilizando agora eletrólito sólido. Então, nós temos aí um fator de segurança muito grande, porque os líquidos sofrem muito com a variação de temperatura e os sólidos, evidentemente, não sofrem tanto com isso. Então, se houver algum problema de superaquecimento, a bateria não vai explodir. Então, isso é uma tecnologia relativamente recente e que permite que haja uma maior segurança para o usuário. A forma do polímero sólido, melhor dizendo, do eletrólito sólido, tem a ver com substâncias que são chamadas poliméricas e que permite a quantividade elétrica, mesmo sem a presença de um eletrólito de suporte. Então, isso é muito interessante. Temos também outros tipos de compostos, como os óxidos de espinélio, e que eles são óxidos mais complexos, que têm a presença de dois ou mais elementos metálicos. Isso traz um tipo de característica dentro da química, dependendo do que você queira estudar. Então, as diferentes atividades e especularidades das reações químicas desses compostos, ou seja, desses compostos que são combinados a partir dos elementos da tabela periódica, nos dão a noção da imprevisibilidade dessas reações. Então, nós já vimos, nós temos aí mais de 118 elementos disponíveis na tabela periódica, sem contar os sintéticos. Os sintéticos são aqueles que são somente previstos, ou então somente sintetizados em condições muito energéticas, como são os elementos mais recentes, que foram catalogados pela EUPAC, acho que de 2014 para cá. Mas, ainda que seja complexa a forma que podemos combinar esses elementos, é possível definir a partir dessas propriedades periódicas que nós vimos na aula passada, ou seja, raio atômico, raio iônico, eletromagnetividade, afinidade eletrônica, energia de ionização, qual a natureza das ligações químicas desses compostos. Então, nós vamos ver mais adiante que a combinação dessas informações pode nos trazer algo relativo à natureza da ligação química. Então, é hoje que nós vamos falar sobre isso. E, primeiramente, quando a gente observa a tabela periódica, nós vimos que duas propriedades são comuns, aliás, são duas propriedades muito importantes na tabela periódica, que são afinidade eletrônica e energia de ionização. A energia de ionização é característica, é uma característica principal dos metais, portanto, os elementos que possuem uma alta energia de ionização normalmente possuem um caráter metálico, ou seja, eles têm mais tendência a acender elétrons, enquanto que os elementos que tendem a receber esses elétrons são justamente os elementos que possuem caráter covalente. Então, todas as vezes que vocês observarem esse tipo de aproximação e verificarem uma coluna que não tem nada a ver com a tendência que é apresentada, significa dizer que aqui são os gases nobres e que, de forma geral, essas tendências não se aplicam. Então, quando nós andamos da esquerda para a direita na tabela periódica, nós temos aí uma mutação das propriedades químicas. Então, nós saímos de um caráter metálico, passamos pelos metais, pelos elementos de transição e depois nós passamos para as substâncias que acabam diminuindo a sua tendência de caráter metálico e se tornam compostos que não possuem essa característica. Então, são características de elementos covalentes. Então, como nós falamos, como existe uma quantidade enorme de elementos metálicos não metálicos, a combinação entre esses elementos vai nos dizer a forma da ligação química. Ou seja, a ligação química nada mais é do que a forma na qual os elementos se combinam entre si. A priori, uma ligação química é formada a partir da combinação de, pelo menos, dois elementos químicos. E esses elementos químicos não precisam ser necessariamente diferentes. Nós temos o caso do sódio metálico, em que dois átomos de sódio no estado sólido formam uma ligação metálica, porque são dois átomos do mesmo elemento. Sendo assim, a combinação desses elementos pode ocorrer entre metal e metal, como é o caso da ligação metálica, como eu descrevi anteriormente. Metal e não metal, que é o caso da ligação iônica. E não metal e não metal, que é a ligação covalente. Normalmente, o estudo das ligações covalentes foi dado por Linus Pauling, ali pelos anos 50 e 60. Inclusive, ele escreveu um livro chamado The Nature of Chemical Bond, ou seja, a natureza das ligações químicas. E o que define o tipo de ligação química tem a ver justamente com o que os elétrons interagirão entre esses átomos, ou seja, entre esses elementos. E daí, repetindo, quando a gente cruza essas informações, a gente consegue fazer uma aproximação, ou até mesmo definir qual o tipo de ligação que vai ocorrer. Então, a primeira delas que nós vamos estudar hoje é justamente as ligações covalentes. Então, a chamada ligação covalente, ela ocorre entre não metais, como é o caso do carbono e oxigênio, que, quando combinados entre si, podem formar dois ou mais compostos. Um deles é o monóxido de carbono e o hidróxido de carbono. Ambos são compostos relativos à nossa própria respiração, como é o caso do dióxido de carbono. E o óxido de carbono está envolvido justamente com a combustão incompleta de motorizar a combustão. E, óbvio, ele é uma substância venenosa para nós. Então, o carbono é um não metal e o oxigênio é um não metal. Logo, os dois formam um composto covalente. Como as ligações covalentes não possuem caráter metálico, ou seja, não existe nenhuma diferença de eletronegatividade na qual justifique uma saída de elétrons, esses mesmos elétrons se ligam entre si de uma forma compartilhada. Então, como é que a gente observa esse compartilhamento de elétrons nas moléculas que são covalentes? A gente pode observar isso via estruturas de Lewis. Então, como é que é estrutura de Lewis, a gente vai fazer, a gente vai mostrar agora o passo a passo de como demonstrar isso. Então, o modelo de Lewis é um modelo bem simples, mas que ele é bastante didático e mostra para a gente como que isso ocorre, se a gente pudesse enxergar a molécula e os seus elétrons, é uma forma muito didática de mostrar como que a molécula se comporta. Então, vamos aqui desenhar a estrutura de Lewis para a molécula do gás oxigênio. Então, antes de qualquer coisa, o que a gente precisa fazer? Como são dois oxigênios, a gente precisa saber qual a valência do elemento em questão. Como são dois elementos que fazem parte do mesmo composto, que é o gás oxigênio, então, nós vamos saber qual vai ser a distribuição eletrônica do oxigênio. Em seguida, nós vamos desenhar os elétrons de valência sobre o elemento. Em seguida, nós vamos somar os elétrons de modo a encontrar o octeto. Então, vamos lá. Então, nós temos o oxigênio, que ele tem número atômico 8. Então, é 1s², 2s², 2p4. Então, essa é a distribuição eletrônica. A camada de valência está bem aqui. Então, nós temos 6 elétrons de valência. Como se trata do gás oxigênio, então, basta que a gente repita aqui os oxigênios. Depois, vamos colocar os elétrons de forma, como vocês estão vendo aqui, uma forma de bolinha, que são 6. Então, 6 aqui. para um oxigênio, para outro oxigênio, nós vamos apresentar também 6 elétrons agora como um x. E daí, o que nós vamos fazer? Nós vamos juntar esses elétrons de forma que ambos os átomos possuam 8 elétrons. E aí, o que vai acontecer? Se nós temos 6 deste lado e 6 deste outro, então, juntamos esse com esse, esse elétron compartilhado com esse átomo e esse elétron compartilhado com esse átomo, 7 elétrons. Em seguida, nós temos aqui o oitavo elétron sendo compartilhado. E aí, como é que a gente representa isso? A gente representa cada par de elétrons, cada par de elétrons, a ligação com uma linha. E os elétrons que sobram, eles ficam de uma forma tal que eles ficam afastados entre si. Lembre-se que nós estamos falando de elétrons que possuem uma carga negativa. E aí, o que vai acontecer é que... Deixa eu melhorar esse desenho. Então, o que vai acontecer é que vai haver o compartilhamento desses elétrons dentro da molécula. Então, como vocês podem perceber, nós temos uma parte dos elétrons dos oxigênios que fazem parte de um outro oxigênio e vice-versa. Então, como vocês estão vendo aqui, cada par de elétrons representa exatamente dentro das ligações covalentes justamente uma ligação química covalente. Então, qual é a outra forma da gente representar esse tipo de ligação? Então, já tinha adiantado para vocês. É justamente a linha. Então, cada linha dessa representa um par de elétrons. Os elétrons que não participam da ligação química propriamente, eles ficam como uma forma de... nós chamamos de elétrons não ligantes. Ou seja, elétrons que ficam como... se a gente pudesse assim dizer, estariam aí do lado de fora do átomo e ficariam aí girando em torno do átomo. Certo? Então, quando nós temos essa estrutura que mostra as linhas ou as ligações e os elétrons que fazem parte da molécula, nós temos aí a estrutura de Lewis. Certo? Um outro exemplo é justamente para o dióxido de carbono, CO2. Então, nós temos o carbono que tem no número atômico 6, 1s², 2s², 2p² e o oxigênio que tem no número atômico 8, nós já vimos como é que é a distribuição dele, 1s², 2s², 2p². Então, vamos desenhar as valências do carbono. 4 elétrons na camada de valência. Como é o CO2, nós temos dois átomos de oxigênio. Então, vamos colocar os elétrons do oxigênio e agora vamos completar os octetos. Então, como nós temos 4 elétrons na valência do carbono e 6 do oxigênio, nós vamos primeiro observar para o oxigênio. Então, juntando esse elétron do carbono com o oxigênio, ficam 7 elétrons para o oxigênio e quando juntamos mais um elétron do carbono com o oxigênio, nós temos 8 elétrons completou o octeto para o oxigênio. O carbono com compartilhamento dos dois elétrons do oxigênio possui 6. E aí, fazemos a mesma coisa para o oxigênio do outro átomo e aí nós completamos tanto o octeto do oxigênio com 8 elétrons e também o octeto do carbono com 8 elétrons. e aí nós temos o que? Nós temos justamente a estrutura de Lewis do CO2 dessa forma. E aí, a gente coloca os oxigênios com seus elétrons compartilhados e aqui nós temos a estrutura de Lewis para o CO2. diferentemente do oxigênio do gás do oxigênio a presença do carbono fez aí uma certa diferença na distribuição dos elétrons mas nós temos aqui também a formação de ligações duplas aqui. Acho que eu estou esquecendo de representar estou assim. Então, tem os elétrons faltantes aqui agora sim. Então, completando novamente agora sim está certo. Completando os elétrons nós temos essa cara do CO2. Da mesma forma do gás do oxigênio nós temos uma formação de duplas ligações e aí a gente representa como? Cada par de elétron representa uma ligação e aí nós temos eu acho que coloquei elétron demais aqui. Agora sim. Então, os elétrons que sobraram da distribuição da molécula de Lewis estão aí. Então, é assim que seria a estrutura de Lewis para a molécula de CO2. Certo? bom, ao longo da disciplina não somente da química fundamental mas também ao longo de outras disciplinas como na química orgânica vocês irão fazer bastante esse tipo de exercício porque certas reações orgânicas elas dependem justamente da estrutura que a molécula vai estar para que haja a formação que nós chamamos de intermediário. então por isso que aprender desde já como desenhador de Lewis é mais do que fundamental certo? Perguntas? Dúvidas? Não sei se tem alguma coisa a perguntar fique à vontade. Tranquilo. Podemos continuar? Sim. Claro, vocês já sabem disso se vocês tiverem alguma pergunta no meu da aula podem me interromper para a gente discutir ela, tá? Muito bem. Agora vamos para um caso que é bem emblemático que é o caso do metano. O metano ele é a molécula mais simples de uma classe de compostos orgânicos chamadas de hidrocarboneto. Então o hidrocarboneto é aquela substância na qual possui carbono e hidrogênio na sua composição. E o gás metano é um gás que está presente aí não somente como sendo um dos gases do efeito estufa mas também ele é um gás que é gerado naturalmente pelas famosas fumarolas ou seja pelos vulcões que nós temos aí no mundo afora. Então boa parte do metano ensalado na atmosfera vem justamente de fontes naturais ao contrário do que o pessoal imagina. E também como sendo um gás comburente está presente justamente no nosso gás do efeito de petróleo que é tirado justamente da destilação fracionada do petróleo então as frações mais leves que saem durante o craqueamento do petróleo ele é envasado e depois vendido para a gente para uso doméstico. Então o metano ele tem uma característica sui generis que ele forma quatro ligações como a gente consegue prever dentro da a gente consegue prever dentro da teoria do octeto ou seja do princípio do octeto em que nós temos que a valência do carbono deve possuir oito elétrons. Então como é que a gente pode aqui resolver a estrutura do carbono? Então o carbono nós já vimos no eletromo 6 1s2 2s2 2p2 O hidrogênio é o mais simples dos elementos possui número atômico 1 então ele é 1s1 Porém quando a gente observa colocando quando a gente coloca todos os elétrons e depois a gente faz a união para formar os as ligações e aí o que a gente chega é que o carbono na sua estrutura de Lewis ele possui esse formato aqui não sei se dá para ver deixa eu melhorar essa essa imagem aqui é muito pequena então mais uma vez então vamos aqui desenhar os carbonos então nós temos hidrogênios nós temos aqui os elétrons dos hidrogênios e aí de fato a gente percebe que quando a gente junta os elétrons o que acontece é que nós temos a formação do metano e de fato ele forma quatro ligações porém quando a gente analisa a estrutura química do metano e quando a gente compara com a distribuição eletrônica do carbono a gente percebe uma coisa interessante então vamos aqui pegar o orbital p2 o orbital p do carbono então o orbital p é do subnível o orbital p representa o subnível 1 então nós temos menos 1 zero e 1 então nós temos dois elétrons então esses dois elétrons em vermelho representam os elétrons que estão no carbono agora vamos representar na cor preta os elétrons que estão nos carbonos perdão nos hidrogênios então são quatro elétrons então fazendo a distribuição segundo os critérios de Pauling de Pauli não de Paulin tá certo da esquerda para a direita então um dois três quatro nós temos aqui a formação de nós temos aqui a inserção de seis de seis elétrons na subcamada p porém o que a gente observa experimentalmente é que o orbital s também participa das ligações químicas e não somente do orbital p então a gente poderia pensar no seguinte que somente o orbital p por ser justamente o o a subcamada de valência ele somente participaria do da ligação química e não é isso que acontece então o que acontece na prática é que quando nós temos o metano ele não é uma molécula linear ou seja a gente pode supor que pela presença das quatro ligações a gente pode supor que o metano seria linear como o CO2 é de fato uma molécula linear ou o oxigênio ou o gás oxigênio também seja uma molécula linear mas quando a gente observa a só um minuto quando a gente observa a estrutura química em termos de geometria molecular a gente observa algumas coisas interessantes então primeiro que o metano é uma molécula tridimensional e que ela possui um ângulo de ligação que não é 90 graus então quer dizer se uma molécula tivesse um ângulo de ligação ou seja um ângulo formado entre as ligações químicas que existem nele seria um ângulo reto de 90 graus e não é o caso então por conta disso é supôs-se inicialmente que o metano o carbono presente no metano teria somente os orbitais P na reação química para formar o metano não é verdade então se a gente olhar para o carbono dentro da sua valência a gente vai achar justamente o que nós vamos achar o subnível P que a gente já viu e quando nós distribuirmos os elétrons que são do oxigênio perdão do carbono nós vamos ter de fato como é esperada na distribuição eletrônica dois elétrons nos orbitais P só que os subníveis e como eu já falei e mais uma vez aqui eu falo o elétron tem um comportamento muito complexo dentro do átomo então é preciso que a gente observe ele de várias formas possíveis e como se trata de uma molécula no espaço nós temos aqui um fenômeno que é chamado de hibridização da negação química ou seja para que a molécula de fato seja possua uma certa uma certa geometria espacial é porque nós temos aí uma combinação de orbitais de subníveis para que haja esse tipo de interação então o que significa dizer isso na prática quando nós temos dois elétrons para compartilhar entre quatro hidrogênios nós teoricamente não teríamos como inserir os quatro elétrons dentro desses subníveis que seriam justamente os elétrons que vêm do hidrogênio e aí o que acontece é que por conta da proximidade dos subníveis esp esse tipo de configuração eletrônica é absolutamente instável e daí quando os orbitais dos elementos ou seja os subníveis atingem uma certa configuração energética vai existir o que? uma sobreposição de orbitais e essa sobreposição para que os orbitais fiquem na mesma energia de modo a trazer uma estabilidade a molécula nós chamamos de hibridização e essa hibridização tem a ver justamente com as grações químicas então como nós estamos tratando do carbono o carbono vai ter a hibridização entre os orbitais sp nós vamos ver que isso vai influenciar também no tipo de ligação química então nós temos aqui um diagrama de alfa nós temos aqui relembrando a distribuição do carbono 1s2 2s2 2p2 então esse orbital 2s esse é o subnível 2s e aqui o orbital 2p observem que a diferença de energia então lembrando que essa seta para cima representa a energia crescente dentro do átomo essas energias são tão próximas entre si que para determinados tipos de geometria molecular ou determinadas formações moleculares é muito melhor para a molécula permitir permitir que esses orbitais se fundam e temos aqui um orbital de energia média quer dizer um orbital cuja energia possui um valor intermediário entre o s e o p que é energeticamente muito mais favorável do que simplesmente encaixar forçosamente átomos dentro desse elemento e por conta disso como a gente sempre fala que a natureza sempre entende a estabilidade então é muito mais estável essa configuração em que os orbitais se fundem em que temos orbitais separados e cada orbital desse representa um tipo desse orbital híbrido então quando nós juntamos um orbital s mais três orbitais p nós temos uma configuração que pode ser sp sp2 ou sp3 então quando nós juntamos esses quatro orbitais num só nós temos a hibridização dos orbitais como um todo isso acontece tanto para os elementos com orbitais sp e também com os elementos com orbitais d que nós vamos ver daqui a pouco e por conta disso pela presença da hibridização das moléculas e por conta das diferentes geometrizes moleculares que isso traz a gente consegue desculpe a gente consegue ter dentro das ligações convalentes uma certa multiplicidade ou seja vários tipos de ligações químicas então nós já vimos dentro do metano a ligação simples ou seja aquela que apresenta uma única ligação então a ligação CH do metano e esse tipo de ligação que ocorre que é uma ligação simples é justamente quando nós temos os quatro orbitais híbridos fazendo as ligações químicas que é justamente nós chamamos de ligação sigma ou ligação sp3 quando nós temos a ligação de dupla significa dizer que como o nome sugere nós temos duas ligações porém exemplificando essa situação é o caso do gás oxigênio que é a ligação dupla que nós vimos lá no diagrama de Lewis como apenas temos uma ligação simples e nós temos duas ligações simples e nós temos aqui elétrons livres então significa dizer que nós temos aí orbitais que não foram utilizados que são justamente os paras de elétrons que sobram durante a distribuição eletrônica e assim nós chamamos de ligação do tipo sp2 que possui o que? uma ligação sigma que é uma dessas ligações e outra ligação que é a ligação pi a ligação sigma representa uma ligação frontal entre os orbitais e a ligação pi é quando nós temos a ligação lateral nós vamos mostrar daqui a pouquinho o que significa essa coisa de frontal e lateral vou mostrar para vocês alguns modelos computacionais para exemplificar o que eu quero dizer e aí nós temos ligações triplas ou seja ligações que apresentam três ligações como é o caso do gás nitrogênio que utiliza um uma ligação sp e todas as outras duas ligações que sobram são ligações laterais ou seja é uma ligação que nós chamamos de sigma e duas pi então como eu falei ligação sigma é uma ligação de interação frontal com os orbitais que é uma ligação muito mais forte enquanto que a ligação pi é uma ligação lateral que não tem interação frontal entre os orbitais e são ligações geralmente mais fracas então vamos aqui para os exemplos da hibridização então o que a gente observa é que nós temos esse orbital que é o orbital s e nós temos os orbitais p nas três direções px py e pz e quando esses orbitais se tornam híbridos nós temos o que? nós temos a formação de quatro orbitais do tipo sp perdão tipos sp3 porque está fundindo um orbital s com 3p e cada orbital desse interage com o oxigênio e isso justifica a interação da ligação carbono-hidrogênio para que o metano fosse uma molécula espacial ou seja uma molécula que não fosse com ângulos retos certo? então quando nós falamos isso nós dizemos que o orbital ficou hibridizado e aí deixa eu ver se aqui é e aí o que acontece veja o que nós temos aqui na cor cinza os orbitais híbridos do tipo sp3 do carbono e nós temos os orbitais s do hidrogênio então se a gente pudesse observar separadamente cada orbital nós teríamos que o orbital sp3 assim o orbital sp3 possui um elétron de valência para formar a ligação e o hidrogênio que tem o orbital s1 ele possui um elétron para fazer a ligação e quando juntam-se os dois forma o que? nós temos aqui a formação da ligação entre o carbono sp3 do elétron que está naquele orbital juntamente com o hidrogênio com seu orbital s então como há uma interação frontal entre os orbitais nós dizemos com a ligação sigma e essa ligação sigma é representada como a linha porque ainda assim continua representando um par de elétrons então cada ligação sigma ou pi nós vamos ver também daqui a pouco representa um par de elétrons então é assim que a gente conseguiria observar de forma microscópica e é assim que a gente enxerga o metano em função dos orbitais hibridizados quando nós temos hibridizações inferiores ou seja que utilizam todos os orbitais p disponíveis como é o caso da hibridização sp2 a formação não mais de uma geometria espacial aliás geometria espacial é ótima não tem mais uma formação nas três dimensões mas há uma diminuição digamos assim da simetria e aí nós saímos da geometria em três dimensões para um de duas dimensões e aí nós temos uma geometria do tipo planar então o que acontece quando nós misturamos os orbitais para a hibridização sp2 quando os dois se combinam entre si formam-se uma geometria planar como é o caso do eteno o eteno é exemplo de um hidrocarboneto em que os orbitais híbridos deixa eu ver não coloquei não coloquei mas eu vou corrigir aqui o slide eu vou inserir mais um até colocar aqui um aviso inserir slide com formação do eteno que é essa figura aqui eu tinha esquecido de colocar essa figura mas tudo bem então o que acontece tem os orbitais sp2 do carbono de um lado e de outro e quando os dois se cruzam entre si nós temos a interação frontal que é a ligação sigma representante de uma das ligações e os orbitais p que sobram que é representado justamente pelo orbital que nós chamamos de p puro porque ele não participa da hibridização ele vai ter uma interação lateral e aí nós temos um tipo de ligação ligação pi e aqui nós temos a ligação sigma representando justamente a ligação direta entre carbono e carbono e os orbitais p não interagentes ou seja que não formam uma ligação direta são esses são esses digamos são essas nuvens que ficam aqui sobre esses átomos de carbono que estão aqui na cor grafite que fazem a outra ligação que é a ligação pi não é uma ligação frontal é uma interação lateral da mesma maneira nós temos o acetileno que em vez de utilizar dois orbitais p utiliza somente um e aí a hibridização ocorre somente em um nível e nós temos dois orbitais p puros e aí quando nós temos um tipo de molécula como é o caso do acetileno o acetileno tem uma ligação tripla em que a ligação sigma representa a interação entre os orbitais híbridos de forma frontal e os orbitais que sobram que são os orbitais p puros tem interação lateral e aí consequentemente uma interação mais fraca como é o caso do acetileno como eu falei então um dos orbitais laterais está aqui representado e esse tipo de ligação é uma ligação mais fraca então quando nós temos esse tipo de interação de orbitais nós temos a hibridização certo nós temos outros tipos de hibridização e outros elementos como é o caso da inserção do orbital d quando nós temos isso nós temos uma expansão do octeto lembre-se quando nós estávamos falando do octeto então o octeto comum serve para os níveis ns2 np6 porque somam aqui 8 elétrons a partir do orbital d nós temos o octeto expandido em que o subnível a partir do quarto a partir do terceiro melhor dizendo ns2 np6 nt10 é quando nós temos 18 elétrons e assim quais são os exemplos quando nós temos a hibridização nesses noctetos expandidos o pcl5 pentacloro 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 de fósforo e o sf6 que é o hexafloro de enxofre então vejam que vejam que a mesma forma do metano nós temos aqui os orbitais híbridos e que a geometria da molécula não seria justificável se observasse somente o octeto tradicional de 8 elétrons mas aí nós teríamos também que considerar outros subníveis como é o caso do subnível d para que pudesse existir uma configuração eletrônica que é justamente a hibridização na presença de orbitais d para que pudesse justificar a geometria que nós temos uma diferença estrutural isso vai ser muito mais explorado quando vocês estudarem química de coordenação ou seja química de composto de coordenação entre metais e não metais porque vai existir aí uma quantidade muito grande de composto de coordenação com diferentes geometrias e que vai utilizar justamente esse tipo de explicação então para a gente basta saber as hibridizações e as suas interpretações químicas que vocês irão aprofundá-las lá na química inorgânica certo dúvidas até aqui gente vocês tem alguma pergunta alguma coisa vocês queiram comentar perguntar discutir e fique à vontade e aí Obrigado. Muito bem. Aquilo foi um resumo sobre as ligações covalentes. Agora vamos falar das ligações iônicas. Como o próprio nome sugere, as ligações iônicas são formadas por íons, ou seja, cátions e ânions. Geralmente os cátions são de elementos metálicos e os ânions são de elementos não metálicos. E claro, existem exceções, como é o caso dos cátions e ânions que não são exatamente de compostos covalentes. Então nós temos, acho que é o... Uma das espécies que ocorrem no processo de eletrocagulação é justamente esse cara aqui. Então ele... Oh, perdão. Não é esse aqui não. É esse aqui. Que forma um tipo de composto chamado de tetraluminato. Certo? Então nós temos quatro hidróxidos que fazem coordenação com o alumínio. E ele forma um ânion, ainda que nós tenhamos um metal em que ele perca, ele tem a tendência de perder elétrons. Certo? Mas não se preocupem, a gente vai ver em uma aula só sobre aços e bases de compostos inorgânicos. Nós vamos ver isso com mais detalhes e vamos ver as propriedades químicas que envolvem essas substâncias. Um outro exemplo é justamente os hidretos metálicos. Como o hidrogênio é mais negativo do que os metais, então nós podemos ter o hidrogênio como sendo um ânion, que é justamente o hidreto. Certo? E que, na maioria das vezes, quando ele está no meio ácido, ele está na forma de cátion. Certo? Então não se preocupe, nós vamos falar sobre isso ao longo do nosso curso. Vamos aqui voltar à aula, então. Então, foquemos nas regras, depois a gente analisa as exceções. Então nós vimos na aula passada como que o cloro reage com o sódio, uma reação muito violenta, para depois formar o cloreto de sódio. E a diferença de eletronegatividade entre esses metais e não metais é grande, o suficiente para que haja formação das cargas. Então essas cargas são oriundas justamente dessa diferença de eletronegatividade. E nós vimos isso como forma de reação química bastante violenta entre o cloro e o sódio. Então, qual a natureza das ligações iônicas? Certo? Então, a maioria das vezes, os compostos iônicos são sólidos, e esses sólidos são compostos pelos íons, que são cátions e ânions. E por se tratar de cargas absolutas, ou seja, são cargas relativas a uma maior ou menor quantidade de elétrons na camada de valência do elemento, a gente pode considerar esses compostos como sendo cargas elétricas pontuais. Sendo assim, a forma de interação que existe entre esses íons, nós chamamos de eletrostática, porque as partículas estão no repouso. Ou seja, quando você pega, como lá no Ceará, uma mão cheia, uma mocheinha de sal de cozinha, o sal não está andando para lá e para cá, ele está parado dentro da sua mão, daí não sai correndo dele. Então, significa dizer que ele está no repouso. E aí, nós chamamos esse tipo de interação, de interação eletrostática, eletro de carga, estática de estático, porque são cargas pontuais que podem se atrair ou repelir entre si. Então, essa força gerada por essa interação eletrostática tem um nome que é chamado de força colômbica, ou força eletrostática. Colômbica, porque tem a ver com o nome do físico francês, na verdade, do engenheiro francês, Charles Augustin de Colombo, que foi o primeiro a determinar experimentalmente qual seria a força relativa das cargas. Então, como é que ele fez isso? Ele considerou que existiam cargas positivas e negativas, e ele considerou também essas cargas dentro do repouso. Então, vocês estão vendo aí duas cargas, uma positiva e uma negativa. No nosso contexto, a carga positiva é o nosso cátion, e a nossa carga negativa, o ânion. Quando nós temos uma certa distância R entre essas partículas, o que vai acontecer é que elas se atrairão entre si, e vai formar o que nós chamamos de campo. E essas linhas de campo, como o nome já sugere, são linhas que partem de um ponto para o outro, eles representam justamente o que nós chamamos de campo elétrico. Ou seja, significa dizer como que a atração das cargas ocorre dentro dessa distância R. E aí, o que acontece é que, experimentalmente falando, as cargas, ou seja, o campo elétrico surge da carga positiva e vai em direção à carga negativa. Então, nós chamamos a carga positiva de fonte e a negativa de sumidouro. Simplesmente, uma forma de dizer que o campo surge no ponto positivo e o ponto negativo vai sumir com o campo, ou seja, ele vai absorver o campo elétrico que é formado a partir da fonte. E daí, o que isso implica dizer? Isso implica dizer que a força eletrostática, a partir desses dois pontos, ela possui a seguinte relação. Ela é diretamente proporcional às cargas desses íons, agora falando propriamente da nossa situação, dos íons, e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, ou seja, se nós fixarmos as distâncias, a força vai ser proporcional ao módulo das cargas, ou seja, se nós temos íons com cargas mais 2, mais 3, mais 4 fixadas à distância, nós temos aí uma força eletrostática muito grande. E inversamente proporcional ao quadrado, se nós fixarmos as cargas. E nós temos aqui uma observação interessante, que é o seguinte. Quando nós temos uma relação inversamente proporcional, então nós temos aí que o produto entre essas duas grandezas é constante. O caso aqui é que ela é inversamente proporcional ao quadrado. Então, nós temos a queda muito mais significativa. Portanto, se nós diminuirmos em uma ordem de grandeza a distância entre dois pontos, a força aumenta ao quadrado. Então, isso é uma coisa bem interessante de se observar. Nós vamos ver que isso tem a ver justamente com as propriedades químicas que daí advêm desse tipo de força. Portanto, a lei da atração eletrostática de Coulomb mostra que a força dessa natureza é diretamente proporcional às cargas pontuais e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ou seja, a força eletrostática aumenta ao quadrado da distância quando as cargas são constantes. E essa mesma força aumenta com o produto das cargas à distância constante. Então, a gente pode aplicar esse conceito dentro da lei de Coulomb, nos compostos iônicos, e também em uma outra lei que nós vamos falar depois, que é justamente a lei de Lenar Jones. Mas, voltando ao caso dos compostos iônicos, nós temos aqui três compostos diferentes. Nós temos hidreto de lítio, cloreto de sódio e alumina ou óxido de alumínio. O lítio é essa bolinha rosa, talvez, rosa ou roxo, não sei. Eu sou péssimo para indicar a cor. Então, essa bolinha aqui não é a branca, é o lítio, representa o íon lítio, lembrando que o lítio está com a carga mais. E o hidrogênio está com essa bolinha branca, com uma forma negativa. Aqui nós temos também o cloreto de sódio com carga positiva, o sódio mais, que é justamente essa bolinha que não é a verde, e o cloreto, que é a bolinha verde. A alumina, que é o óxido de alumínio. O alumínio é justamente essa bolinha mais acinzentada, tem carga 3+, e o oxigênio, essa bolinha vermelha, com carga 2-. Então, observem que nós temos uma proporção de cargas igual entre o lítio, o hidrato de lítio e o cloreto de sódio. Nós observamos aqui diferentes pontos de fusão e ebulição. Já para a alumina, nós temos mais que o dobro dos pontos de fusão e ebulição em relação ao cloreto de sódio e ao hidrato de lítio. Então, por que esses compostos iônicos têm diferentes propriedades físicas? Isso tudo tem a ver com as propriedades periódicas desses elementos. Então, a energia de ionização e a afinidade eletrônica entram, respectivamente, para a formação dos cátios e ânions, enquanto que o raio único é a distância entre os íons do sólido. Então, se nós considerarmos os raios iônicos de cada um desses compostos dentro dos cristais iônicos, a gente vai entender justamente o que nós estamos querendo dizer. Então, se a distância, se o cátion diminui de tamanho e o ânion aumenta de tamanho, nós vamos ter aí uma diferença bem grande das distâncias entre esses compostos. como a distância influencia ao quadrado a força de ligação ou a força eletrostática, o reflexo nós conseguimos enxergar justamente em quantidades do ponto de fusão e do ponto de ebulição. Enquanto nós precisamos de 800 graus para derreter o cloreto de sódio, nós precisamos para lá de 2 mil graus para derreter a alumina. E como, e ainda considerando essa perspectiva dos raios iônicos, como o lítio e o hidreto são menores ainda em relação ao cloreto de sódio e a alumina, como a distância deles não é tão grande, também a força eletrostática não é tão grande assim, em comparação a esses dois outros compostos. Portanto, se a lei de Coulomb é aplicada em cargas pontuais, podemos aplicar esse raciocínio nos compostos iônicos, como eu acabei de falar, considerando os íons como cargas pontuais. Então, como a gente já sabe, o raio iônico aumenta nas famílias de cima para baixo, da esquerda para a direita, em seguida de baixo para cima, no lado dos raios covalentes. Então, a direção é de cima para baixo dos compostos metais, da direita para a esquerda, em direção aos compostos do bloco P, e no bloco P aumenta de baixo para cima, por conta da tendência em formar ânions. E a energia de ionização e a afinidade eletrônica aumenta de baixo para cima nas famílias e da esquerda para a direita nos períodos. Então, nós vimos na aula passada que essas propriedades aumentam dessa forma. Então, para que um íon seja formado, é necessário que ele perca ou ganhe elétrons na sua camada de valência. Se nós considerarmos os metais, os metais tendem a perder elétrons e aí nós fizemos de uma energia de ionização. Ou seja, nós temos a absorção de energia, realmente uma energia térmica, o íon é formado e há lançamento desses elétrons e, consequentemente, há uma diminuição do raio do metal. Então, ele sai de um determinado tamanho e fica menor porque ele tem menos elétrons na sua camada de valência. Já os cátions, nós temos o raciocínio contrário. Os cátions tendem a perder elétrons mais facilmente, como é o caso dos metais, e os ânions tendem a receber elétrons mais facilmente. Então, o que vai acontecer? O ânion vai receber esse elétron que está em falta, basta se lembrar dos elementos do bloco P, como o caso do cloro. Então, o cloro se torna um cloreto pela adição de um elétron na sua camada de valência. Então, forma-se o ânion. Ele expande o seu raio iônico porque tem mais um elétron na sua camada de valência, então ele se expande e seu raio iônico é maior do que seu raio atômico original. E aí, o que é que nós vamos ter? Quando nós somarmos essas reações, nós vamos ter um composto iônico em que nós temos o cátion formado com N elétrons perdidos no processo de perda de elétrons e M elétrons no processo de recebimento dos elétrons para o ânion. E aí, nós vamos ter um composto tipo MJ, em que a valência do ânion vai ser o coeficiente do cátion e a carga do cátion vai ser o coeficiente do ânion. Nós vamos ver isso mais adiante quando nós tratarmos de compostos iônicos. Quer dizer, nós já estamos tratando disso, mas quando nós falarmos especificamente sobre as propriedades dos compostos iônicos na próxima parte do nosso curso. Dúvidas até aqui, gente? Henrique, eu perdi tudo com essa imagem. Como assim você perdeu tudo? A doina sério, professor. Dos dois. O que você quer dizer? A primeira imagem. É que eu estava rindo. Só ria demais na primeira imagem. Ah! É porque é muito boa porque é o Godzilla e o Kumbum e aí quando eles se juntam é aquela coisa tipo mó sem graça. não há nada a ver. A floquinha ali mó bonitinha. Tá, mas vocês viram que não é uma coisa tão diferente da realidade, né? Quando a gente pegou o cloro e o sódio no vídeo e a gente juntou os dois é aquilo mesmo, né? Por isso que se torna mais engraçado ainda porque é um negócio nossa, duas coisas muito loucas vai dar um negócio muito louco vai ficar nossa não, aí realmente é literalmente aquele meme. É, exatamente, né? Então é eu não me aguentei obviamente, né? Cearense que sou eu não consigo perder uma piada dessa e que bom que vocês conseguiram se tocar disso, né? E é bom que vocês aprendem junto e dão umas gaitadas depois, né? Então que bom que deu certo. Mas vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida que vocês queiram tirar ou faz mais algum comentário em relação a isso? Por enquanto sem dúvidas. Tá bom. Então vamos continuar. E agora vamos falar da da ligação mais digamos mais estranha de todas que são as ligações metálicas. Então por mais incrível que pareça a ligação metálica é um tipo de ligação covalente. Por quê? Como o metal puro está presente em uma barra de metal como uma barra de zinco vamos supor que o zinco não se corroa, certo? Então você só tem zinco puro ali. Então se eu tenho dois elementos iguais dentro da mesma substância então eu não consigo ter uma diferença de atividade como eu tinha nos compósitos anteriores. Portanto os elétrons são absolutamente compartilhados entre si. E a gente pode falar inclusive que a ligação metálica é um tipo particular melhor dizendo particular de ligação covalente porque na verdade você tem compartilhamento de todos os elétrons para todos os átomos. você não tem metais com elétrons faltando ou com elétrons em excesso. Então é praticamente nós fizemos igual o Zé do Caixão é praticamente um mar de elétrons. Então imagine uma ilha que você tem um mar e tem um monte de ilhas que são circundadas pelo mar. É justamente esse modelo que se utiliza dentro. que era um modelo um pouco mais antigo certo? E hoje se fala bastante da teoria das bandas que nós vamos falar daqui a pouco. Então como os elétrons estão disponíveis para todos os átomos sem haver nenhum custo energético então o trânsito de elétrons ou seja a corrente elétrica que existe dentro dessa condição é o que permite a alta condutividade elétrica desses compostos e também a alta condutividade térmica. Então se Deus quiser quando vocês forem meus alunos lá na Físico-Química 1 nós vamos estudar uma coisa chamada energia cinética média que ela está associada à temperatura de um sistema portanto se eu aumento a temperatura de uma determinada substância eu estou aumentando a energia vibracional desses compostos e quando nós tratamos de compostos microscópicos a gente vai estar mexendo justamente no átomo nós estamos na energia vibracional do átomo então nós vamos mexer não somente nos átomos mas também nos elétrons e por isso que os metais tem uma condutividade térmica tão boa justamente porque como existe um trânsito livre em termos atômicos em termos moleculares então praticamente quando você aquece mais uma cor lá do Ceará a tal da Quintinha por que esse nome é Quintinha? porque a gente utilizava deve utilizar até hoje as marmitas com alumínio então imagine eu um menino de 7, 8 anos no interior do NILA em Fortaleza às vezes eu pedia ela pedia lá pra casa comprava uns marmitas pro pessoal lá em casa aí eu mandei aqui botava a mão debaixo do saco pra não cair não rasgar tudo e perder o almoço e aí a mão saia pegando fogo e é justamente por isso a comida tá quente é colocada dentro da marmita que é de metal e o metal conduz calor e o calor batia na minha mão e eu não entendi o porquê e hoje é justamente por isso a gente sabe que é justamente a energia térmica das moléculas que se dissipa ao longo do metal então como subníveis que é representado pelos elétrons pelo mar de elétrons se sobrepõem a gente pode falar de uma coisa chamada de banda de condução e banda de valência então o que significa dizer isso considere que nós temos os orbitais os subníveis dos átomos da seguinte forma então vamos representar cada orbital como sendo um nível de energia e aí nós temos por exemplo o sódio então nós temos aqui o sódio no maratônico 11 distribuição 1s2 2s2 2p6 3s1 então nós temos aqui a apresentação do orbital 3s nós temos aqui um elétron nesse ponto então representamos aqui n igual a 1 então nós temos agora dois elétrons porque nós temos agora dois átomos de sódio então nós temos dois elétrons agora vamos juntar três átomos de sódio nós temos três elétrons vamos juntar quatro quatro elétrons e assim por diante no limite o que nós vamos ter é que os orbitais moleculares ou subníveis ou orbitais se sobrepõem de uma forma que eles formam uma banda então essa banda significa nada mais do que os orbitais que se sobrepõem e aí nós dizemos que nós temos a banda de condução e a banda de valência porque a banda de condução refere-se justamente ao orbital que possui o elétron disponível e a valência e é justamente o orbital vazio e aí quando a gente vai sobrepondo esses orbitais o que acontece nós temos uma densidade eletrônica justamente na banda de condução onde tem os elétrons propriamente ditos e naqueles orbitais vazios como é o caso do orbital p da subcamada dos metais alcalinos nós temos justamente os elétrons os orbitais vazios melhor dizendo então é muito mais fácil para que um metal transmita seus elétrons entre entre as bandas de valência de condução porque não tem nada que impeça o trânsito desses elétrons por isso que os metais são condutores são excelentes condutores e vamos aqui pensar na seguinte coisa como nós temos regiões de bandas vazias e bandas preenchidas a gente consegue entender justamente o que significa o que é um semicondutor e o que é isolante o metal é justamente o condutor elétrico por excelência porque por conta da sobreposição de orbitais existe trânsito livre entre os elétrons dos elétrons entre os orbitais que estão cheios os orbitais de valência dos metais para os orbitais vazios e é por isso que nós temos a condução de eletricidade já os isolantes vamos para o outro lado formam uma coisa chamada gap ou seja a distância entre os orbitais de valência e os orbitais de condução e como fica mais difícil de passar elétrons ali você tem uma substância que é isolante então o que é o isolante é justamente aquela substância que não permite que haja trânsito livre de elétrons quando você aplica uma diferença de potencial então o semicondutor o que é o semicondutor está presente aí na nossa vida desde o celular na câmera no microprocessador do computador nos LEDs e tudo mais então o semicondutor é uma substância que permite a transmissão de energia mas transmite de uma forma controlada o metal como ele é um condutor por excelência ele permite que haja um trânsito completo e praticamente não há nenhum tipo de impedimento da transmissão de corrente elétrica já o semicondutor ele tem ele tem quantividade elétrica é claro mas é uma quantividade limitada e justamente essa transmissão de energia limitada em termos de corrente elétrica é o que permitiu que conseguíssemos hoje termos a eletrônica então imagine antigamente que se utilizava a eletrônica a válvula então você tinha televisão com a televisão do tamanho dessa de uma mesa que tinha um tubo gigantesco um tubo de crux gigante e que utilizava válvulas de 30 a 40 centímetros que era justamente um tipo de material que permitia a condutividade elétrica hoje não hoje você tem a maravilha do semicondutor o ápice do semicondutor que é justamente o transistor que ele permite a mesma função de uma válvula gigantesca num chipzinho de poucos milímetros que é justamente por quem pelos semicondutores portanto os semicondutores eles tem uma importância muito grande dentro da tecnologia porque permite que nós controlemos melhor a tensão elétrica e consequentemente a energia elétrica para que a gente consiga ter o maior tipo de uma quantidade infinita absolutamente de informações então uma coisa que é muito importante em falar de semicondutores é justamente na gravação essa webcam que eu estou utilizando hoje ela possui um ccd que ela converte o sinal de luz então vocês estão percebendo que tem uma lâmpada aqui então se eu desligo e eu ligo nós temos uma diferença de potencial que permite a liberação de energia elétrica suficiente para que eu tenha uma quantidade de luz inclusive eu posso diminuir a tensidade ou aumentar a intensidade ou aumentar a intensidade inclusive trocando a cor da lâmpada que isso influencia também na imagem que vai sair então essa luz vai ser detectada pelo ccd da câmera que é um semicondutor e aí ele converte o sinal da imagem da luz que é captada no meu rosto e é transmitida em sinal digital que eu estou transmitindo para vocês então essa é uma das aplicações que nós temos dos semicondutores poderia falar de desafio falando das das implicações químicas e físicas dos semicondutores mas eu acho que essa informação eu acho muito importante trazer para vocês porque tem tudo a ver com o que nós estamos estudando então é assim que acontece nos metais e aí eu pego para vocês alguma dúvida alguma pergunta que vocês queiram fazer fique à vontade muito bem então continuemos muito bem então nós já falando sobre os tipos de ligações ligações covalentes ligações iônicas ligações metálicas falando sobre a teoria das bandas que é a sobreposição dos orbitais dos metais e vamos adiante então como foi observado é a eletronegatividade que vai ditar o tipo de ligação química é possível relacionar a variação da eletronegatividade entre os elementos e supor qual seria sua natureza de ligação então vocês podem perceber nós temos aí três tipos de ligação metálica iônica e covalente e a gente pode fazer um triângulo dessas ligações e como é que a gente consegue fazer isso quando utilizarmos a escala de Pauling para a eletronegatividade quando a gente calcula a variação de eletronegatividade ou seja se nós considerarmos um composto AB qualquer independentemente de que elemento seja nós calcularmos a diferença de eletronegatividade entre esses dois a gente consegue ter a seguinte coisa se a variação de eletronegatividade for menor que 0,4 a ligação ela é puramente covalente a dizer nós temos aí uma ligação do tipo carbono-carbono dentro de um hidrocarboneto se a variação de eletronegatividade for maior que 1,8 a ligação ela é puramente iônica como é o caso do cloreto de sódio quando a variação de eletronegatividade estiver entre 0,4 e 1,8 significa dizer que nós temos um tipo ligação intermediária entre a covalente e a iônica que nós chamamos de covalente polar então o que significa isso? significa justamente aqui significa justamente o que? significa que nós temos a ligação intermediária então vamos aqui fazer um cálculo prático nós temos carbono e hidrogênio qual era a eletronegatividade do carbono está aqui 2,55 elétron volt e a eletronegatividade do hidrogênio é 2,20 elétron volts e aí quando a gente calcula o delta epsilon nós temos aí 0,35 elétron volts portanto é uma ligação absolutamente apolar ou covalente apolar cloreto de sódio é a eletronegatividade do sódio eu esqueci de pegar mas a gente acha agora então aqui no pteiro.com vamos ver cadê sódio cadê você meu filho sódio 0,93 então eletronegatividade do sódio 0,93 eletronegatividade perdão eletronegatividade do cloro eletron volts 3,16 e aí nós temos que a eletronegatividade perdão a diferença de eletronegatividade delta epsilon vai ser o que 3,16 menos 0,93 2,23 eletron volts significa dizer que nós temos uma ligação iônica porque no critério que nós estamos utilizando é justamente um valor acima de 1,8 então vamos pegar a água então eletronegatividade do oxigênio 3,44 eletronegatividade do hidrogênio 2,20 e aí o delta e vai ser o que 4,2 1,24 eletron volts então perceba que a água é um composto covalente nós temos não metais componentes da água mais é uma ligação com característica covalente porque são dois não metais mas pela diferença de eletronegatividade nós temos um composto que tem características de uma substância iônica e por isso nós temos que a água é um composto que é covalente polar e aí o que vai acontecer é que já que o sódio melhor dizendo cloreto de sódio formam cargas pontuais porque nós temos íons formados portanto cargas totais nós temos devido a presença dos elementos eletronegativos nós temos cargas parciais então em vez de corresponder a um positivo ou negativo inteiro nós dizemos que é um delta de carga para significar uma variação pequenininha portanto como o oxigênio ele é mais eletronegativo que o hidrogênio a gente apresenta como uma carga parcial que esse delta arredondadinho esse d curvinho como sendo delta negativo e o hidrogênio como está perdendo elétrons para o oxigênio forma uma carga parcial negativa o metano como a diferença de eletronegatividade é muito pequena não forma carga parcial portanto é uma substância que é apolar então a gente pode resumir a polaridade das ligações químicas dentro de um triângulo que é justamente o triângulo de van Archer Kettler onde os elementos são dispostos em função do caráter da sua eletro do seu comportamento de eletronegatividade em cada vértice desse triângulo é colocado um composto que represente uma característica extrema de ligação então em cada vértice desse triângulo nós temos ligação covalente ligação iônica e uma ligação metálica ou seja o composto que estiver dentro do triângulo terá as características de ligação química que estivesse localizado então perceba que nós temos aqui uma expansão da característica das ligações químicas em função da eletronegatividade porque aqui nós podemos inserir justamente a ligação metálica que também é um tipo particular de ligação covalente então veja um desses diagramas de Van Ketler que é justamente para o lítio flúor e floreto de césio então observe que cada extremo aqui representa um tipo de ligação então aqui a ligação metálica uma ligação iônica e uma ligação covalente então para esse conjunto de compostos químicos os extremos são esses três e quaisquer elementos ou compostos que estiverem dentro dos limites desses versos desses triângulos eles terão propriedades mais próximas ou menos próximas então veja só nós temos aqui vamos comparar o bismutato de sódio com o óxido de sódio então veja que o óxido de sódio está mais próximo de uma substância iônica e o bismutato de sódio para uma substância metálica porque isso porque nós temos o bismuto que ele é um metal da família do nitrogênio e o sódio que é justamente o metal alcalino e ele tem uma característica muito mais metálica do que iônica como é o caso do óxido de sódio então observe que o sódio também é um metal metal alcalino mas nós temos o oxigênio que é uma substância não metálica portanto o caráter de ligação do ósido de sódio é iônico e assim nós temos também para os outros elementos à esquerda desse triângulo então vamos olhar esse vértice de cá então nós temos aqui substâncias que são os elementos puros nós temos aqui prata nós temos estânio nós temos acênio nós temos o telúrio nós temos enxofre iodo em seguida o flúor que é justamente o nosso limite de ligação covalente então veja só que interessante vamos pegar o telúrio o telúrio é um metal mas o telúrio ele tem uma característica intermediária de um metal e de um composto covalente porque o telúrio que ele faz parte dos calcogênios os sete poloneses ele está justamente no quarto período deixa eu só confirmar se é o quarto período mesmo deixa eu sair aqui deixa eu voltar para tt.com está aqui está aqui ele então nós estamos falando dos calcogênios então aqui está no quinto período então como nós estamos falando do quinto período nós estamos falando vou colocar aqui como elétrons então nós temos aqui a presença de muitos orbitais d então vejam como que os orbitais se sobrepõem dentro do telúrio e o que acontece é que por conta da presença dos orbitais d nós temos aí um efeito de contração e de blindagem dos elétrons em relação ao núcleo e aí o que vai acontecer os elétrons não ficam tão disponíveis assim na camada de valência do telúrio e ele tem uma baixa pontividade eletrônica diferentemente do estênio da prata que estão mais próximos do lítio então o telúrio ele tem um comportamento intermediário em termos de de ligação química mas ele tem jamais ser um composto e os compostos tendem a ser um pouco mais covalentes do que metálicos e assim também nós temos para esse composto aqui que é o tetraclorite de carbono que é um solvente orgânico ele tem uma característica polar porque cloro e carbono o cloro é uma substância um elemento melhor dizendo muito mais eletronegativo que o carbono que aí forma uma ligação polar muito ativa e aí o tetraclorite de carbono tende muito mais a ser um composto com características iônicas do que o próprio flúor do gás flúor que é um composto covalente porque apesar de existirem dois não metais nós temos aí uma ligação polar muito intensa certo então é assim que a gente faz a análise do diagrama de um diagrama de von Kettler para que nós tenhamos a previsibilidade de comportamento químico em relação às ligações dos compostos nós podemos ter também tabelas mais completas como é o caso aqui desse triângulo de Kettler em que o composto iônico por excelência continua sendo o fluoreto de césio o covalente continua sendo por excelência o gás flúor certo e aqui o elemento metálico por excelência é o césio então observe que é sempre os extremos então o extremo de ligação covalente é justamente o gás flúor o extremo do iônico floreto de césio porque nós temos um outro extremo aí o césio como o extremo de ligação metálica e o flúor como o extremo de ligação covalente então a gente consegue ter previsibilidade de ligações químicas bastando analisar como que o composto está localizado dentro desse triângulo certo então a gente pode fazer individualmente a análise a partir da variação de eletronegatividade ou a gente pode consultar os triângulos de Ivan Kettler caso a gente tenha alguma dúvida em relação ao caráter do composto está certo dúvidas gente perguntas até aqui vocês tem alguma coisa que vocês queiram perguntar boa noite Onísia sem problema tá a gente entende perfeitamente o problema falta de energia tá não se preocupe não que a gente vai resolver o lance das faltas aí via via atividade tá então não se preocupe não está tudo certo bom meninos crianças na próxima aula nós vamos falar vamos sair mais dessa parte microscópica e agora nós vamos abordar a parte macroscópica da matéria vamos falar sobre massa atômica massa molar vamos falar de avogadro vamos falar sobre molde e substância e vamos falar também sobre o início da estequiometria que vai ser o conteúdo da nossa da nossa próxima parte da nossa próxima parte né que vai começar a terceira nosso terceiro período da nossa disciplina então na aula que vem será a nossa última aula antes da nossa da antes da nossa segunda AP e é isso daí então vamos aqui interromper a gravação